Chaves Futebol de Praia Chaves Futebol de Praia apresentou esta manhã o seu plantel para mais uma época no Campeonato Nacional da Elite de Futebol de Praia que vai ter o seu pontapé de saída no próximo sábado, dia 15. Depois do quarto lugar da última temporada, as expectativas são grandes e com Pedro Salvador no comando técnico e 22 jogadores mantendo a espinha dorsal da época passada, a apresentação dos valentes transmontanos foi apadrinhada pelo torneio Cidade Chaves que contou com a presença de Braga, Leixões e Varzim. No momento da apresentação, a estrutura do Chaves Futebol de Praia deixou mensagem de apoio a um dos seus fundadores, Luís Carlos, que esta temporada está ausente por questões de saúde. Chaves, curiosamente, e muitas pessoas perguntaram-se-ão porquê o Futebol de Praia, porquê o Campeonato de Praia num concelho que não tem praia? O importante não é, de facto, perceber se temos praia ou não temos praia. O importante é apoiar todas as atividades que possam sinalizar, que possam promover e possam dar visibilidade às chaves. E, portanto, esta é mais uma iniciativa. Uma iniciativa que teve início há muitos anos e que teve, naturalmente, um conjunto de pessoas voluntariosas e que quiseram concretizar aqui uma ideia, uma ideia que em poucos acreditavam. Naturalmente, queria aproveitar para dar uma palavra estímulo e da presença ao Luís Carlos, que foi um dos obreiros, conjuntamente com outros jovens, e que fez acontecer. E é, de facto, este campeonato, esta iniciativa, hoje este torneio, é a tradução do que o querer muito é poder. O pontapé de saída para o torneio e para a nova temporada foi dada pelo altar canuno baixo. A equipa de chaves está na primeira divisão, isso é um sinal de orgulho. Naturalmente, gostaríamos que isso também acontecesse com outras modalidades, enfim, com outras equipas. E temos, naturalmente, de estar cá, que apoiar, estimular. Depois de uma época brilhante, onde terminou no quarto lugar do Campeonato Nacional da Elite de Futebol de Praia, os valentes transmontanos vão jogar a primeira jornada no seu reduto, no próximo sábado, dia 15, onde vão receber o Brasil.